E aí pessoal, eu vim aqui, estou aqui, vim aqui não, estou aqui, tá, no meu trabalho, até com roupa de trabalho, tá, agradecer vocês, tá, se não fossem vocês, eu não chegaria onde eu cheguei, com cem mil, tá, que Deus abençoe todos vocês, que é melhor, tá bom, de coração mesmo, e eu agradeço mesmo, tá, se não fossem vocês, eu não chegaria a cem mil nunca, tá, pela confiança de vocês, tá bom, e Deus abençoe vocês aí, tá, estou fazendo um vídeo aqui meias pressas, que o parceiro está lá no fim do mundo, e eu separado dele, tá, e eu tenho que agradecer, tá, vou esperar ele, eu estou perdido, né, então eu estou agradecendo aqui, depois eu faço o vídeo mais da hora para vocês aí, só estou dando meu sinal de vida, de coração mesmo, sem palavra mesmo, tá, se não fossem vocês, eu não chegava onde eu cheguei, tá, e eu conto com vocês, tá bom, pessoal, um Feliz Natal para todos, e o próximo ano novo, tá bom, venceremos! Pabllo Silva, o criador do canal Pedrinho Matador informa, em breve, a biografia de Pedrinho Matador, você solicite já o seu exemplar, está chegando, em breve, aguardem, a biografia de Pedrinho Matador, o livro que rodará o Brasil e o mundo, o criador do canal, Pabllo Silva, agradece você, pelo apoio que tem nos dado, cantamos com o seu apoio, ative o sininho de notificações, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. E aí Obrigado.